Dudu tem um grito novo. Aí rapaziada, todo mundo que tá prestando atenção aqui, no final vocês vão saber, essa aqui é clássica, não vão nem mudar o final, vocês vão gritar só sangue como sempre. Que a gente faça a parte para alguém ter uma chance, o que devemos doar? Sangue! Que a gente faça a parte para alguém ter uma chance, o que devemos doar? Sangue! Mão pra cima geral, mão pra cima vem! Mão pra cima geral, mão pra cima vem! Mão pra cima geral, aí fora também! Mão pra cima geral, mão pra cima! Quem não tiver com a mão pra cima... Geral hein, geral hein! Ó, ó, que a gente nunca desista para alguém ter uma chance, o que devemos doar? Sangue! Que a gente nunca desista para alguém ter uma chance, o que devemos doar? Sangue! Uou, 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 uou! Ei, ei, ei! Ei, ei! Então, 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 o cara veio com o boné do Milan aqui na cabeça, eu te bato mano, eu mando, então você obedeça, na verdade eu vou fazendo e essa aqui é a vez, eu juventus, você Milan, sempre vai ser meu freguês. Sou freguês, mas eu sou ligeiro Dá licença, bambino, porque agora eu sou roçaneiro Sabe por que eu não deixo pra depois? O flow KK, bota o parra lá, eu sou 22 Só que você quer ser o KK e eu falo aqui pra tu Sinceramente, mano, aqui eu tô sussu Isso é Trumps 2004 e eu digo pra tu E hoje você sai frustrado porque seu flow Libertur É Libertur, suave, meu amigo É Libertur, mas a bola de ouro fica comigo Maneiro o seu estilo, zero de potencial Só que você não sabe que aqui eu faço freestyle independente Mano, mano, essa daqui é que é levada Só que com você eu brinco aqui na parada É o Cristiano C5, depois disso não arrumou nada Eu sou Cristiano, suave, meu aliado Sou Cristiano Ronaldo, um fruto de um trabalho Tá trabalhando, me tirando, tá se esforçando Mas eu que tô trabalhando É, todo mundo tá trabalhando aqui, meu parceiro Só que você não entende que você é um cuzão Vim fazer isso é improvisação Trabalho pra você, conta vantagem Pra mim é obrigação Isso é obrigação, todo dia eu tô trampando Junto com meus irmãos Você sabe que aqui eu não descarrego, né? Conta vantagem, só Deus sabe O preso da cruz que eu carrego Uma salva de pão, primeiro round, família Muito obrigada que eu não presto atenção Vamos à votação Quem terminou foi o CH Quem acha que deu o CH o primeiro round e faz barulho Gratição, computado Diferentemente, quem acha que deu o IDK o primeiro round e faz barulho Muito obrigado, computado Um voto pra CH, outro pra IDK CH 1 a 0 e tudo que vai VOTO PRA Menos ela Menos ela Mão pra cima, geral Vem na vibe, família Tá bonito hoje, tá lotadão Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Vem cunando aquele grito que só vocês sabem Vem que vem, vem que vem Vem, vem, assim, ó E se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Diga, hip, 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 hip Sinto amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita, hip, 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 hip Uou, 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 uou Aê, aê família, dá licença, mano Aê, aê O meu ataque deveria ser letal Mas como MC eu não esqueço da luta principal Pois aqui é doação da medula Nesse jogador sou principal Não vim pra ser gandula É, não veio pra ser gandula Eu faço um freestyle Aqui você adula Mas como você falou de trabalho Você é vacilão Acaba de se contradizer Porque você desmereceu outra função Rá, não é freestyle, mano Esse é o pic Nome é freestyle E o estilo é livre Eu posso puxar o assunto que eu quiser Abrindo a minha mente Para não ser um qualquer O estilo é livre Eu concordo aqui, seu animal Só que eu vim fazer o freestyle transcendental Só que você não entende que é real O estilo é livre Só que o respeito é universal É universal O pensamento é livre Mas o seu tá encarcerado Esse daqui vai ser o pic, amigo Eu sou um animal Beleza, doutor do hino Só que você não entende Pode crer Você se desmereceu Porque no caso Eu falo aqui com você Porque sabe que aqui difere Como a gente é periférico Pra minha mente é PJL É PJL Vacilão E com certeza Sempre é liberdade de expressão Você tem que abrir Para poder desvendar Mas se você não abrir a mente Você não sai do lugar Sim, tem que sair do lugar E tem que abrir Por isso, mano Eu honro minha função de MC Eu vou abrir sim Só que eu tô no momento Mas quando pego pra rimar Aqui vai fechar o tempo Terceiro! Oi! Terceiro! Oi! Terceiro! 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 Muito obrigado, computado Jurado, dois, três Terceiro round na casa Para aí, pra MC Olha aquela vibe, família Mão pra cima, geral Mão pra cima, vem Mão pra cima Naquela vibe Naquele pique do rap capixaba Tipo assim, eu vim fechar o tempo, camarada Mas também abrir Essa daqui que é a pegada Porque cê não é o meu camarada Fecha o tempo e abre sua cabeça Nem que seja aqui na pancada Demorou cê vai abrir na pancada Irmão, isso daí vai ser maior marmelada Sem fechar o tempo, pode crer Irmão, eu faço o chão subir E faço o céu descer É, cê faz o céu descer, tudo bem Só que eu vou fazer a rima que chega e vai além Cê faz o céu subir Essa ideia aí já foi Se você faz o céu subir E cê manda a rima do choice Rima do choice Demorou cê não faz por onde Sua ideia vai além Mas não admiro o horizonte Por isso cê não vai em nenhum lugar Que adianta você subir Se não sabe observar É tipo observar Sabe que eu nunca ramelo Na verdade na pista Eu sempre te atropelo Te espero no estadual e eu não ramelo Não observo o horizonte No final dele eu tô no belo Cê tá no belo? Demorou amigo É nessa daqui que você vai correr perigo Cê sabe por que agora? Eu venho e não bagunço Você enxerga Mas terceiro olho está oculto É, o terceiro olho está oculto Só que eu vou fazendo mano E você aqui vai ficando puto Terceiro olho tá oculto Essa que habilidade Que se foda isso daí Que eu vim revelar a verdade Cê vem revelar a verdade Suave parceiro Mas aqui também Eu sou mais ligeiro Pra crescer na vida Eu sempre passo por onde Sou lutador guerreiro E verdade é meu sobrenome Vamos pra batalha família? Já tirou a cana Só vamos votar Quem terminou foi CH à minha esquerda Quem acha que deu CH aí E prendeu Ele passou de fase pra barulho Diferentemente que acha que deu IDK Ele passou de fase pra barulho Pra confirmar Barulho pra IDK Barulho pra CH Valeu Juliano 2, 3 Um voto pra IDK Outro pra CH Jovem Preto Rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem Preto Rio Não era pra eu tá vivo, deram veredinho Jovem Preto e Rio Não era pra eu tá vivo, deram veredinho